Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso Vim mais uma vez aqui no feirão de automóveis Pra poder fazer uns vídeos aqui de uns carros que vocês me pediram, tá bom? Pessoal, temos aqui esse lindo HB20 Ele é um 2013 1.6, 4 cilindros Ele é um carro completo, tá? E o proprietário tá pedindo nele aqui 38 mil reais A placa dele já é Mercosul, tá pessoal? Você já não vai se preocupar em trocar de placa E 38 mil reais é o que o rapaz tá pedindo Esse aqui é o telefone de contato dele, ó Se você gostou, ligue pra ele e coloque o seu valor Se vocês entram em um acordo, vocês fecham o negócio, tá certo? Olha Tá vendo, pessoal? Desce outro ângulo aqui, ó Tá vendo? Vamos dar uma olhadinha aqui de outro ângulo aqui, ó De cima pra baixo, tá certo? Você pode ver que a lataria tá boa, tá certo, gente? Olha Aqui, ó 1.6, tá? Telefone de contato E o HB20, ó Bem bonitinho Você pode ver que o carro não tem arranhado, tá? Não está arranhado, quero falar Deixa eu abrir aqui a porta aqui do carro Vida elétrica nas quatro portas Os bancos da frente estão bem inteirinho, como vocês estão vendo Encosta ali pra duas cabeças Aí tem aqui o painel aqui do carro, tá certo, gente? Carro bem bonito Se você se agradou Ligue pro rapaz e coloque o seu preço, tá bom? Vamos ali fazer mais uma imagem de um carro E já voltaremos Ó, pessoal Você tá atrás aí de um palho Nós também temos, tá? Esse lindo palho Ele é um 2012 É completo 1.0 E o rapaz tá pedindo nele aqui 23.500 reais 23.500 reais Esse lindo palho Celebration Se você estiver atrás de um carro desse aqui Esse aqui é uma boa opção, tá? Aí esse aqui, pessoal Telefone de contato do rapaz, ó Você pode ligar pra ele E colocar o seu valor Se vocês entrarem em um acordo Não é? Vocês fecham o negócio Olha Lindo palho, gente, tá vendo? Tem essa mascarazinha aqui negra Que nós chamamos isso aqui Pra poder colocar um farolzinho de milho, tá certo? Os pneus deles estão novos, tá, gente? Os pneus desse carro aqui Está novos, ó Tá vendo, né? Olha Tá vendo, né? Desse outro ângulo aqui, ó Vamos mostrar aqui por dentro do carro, né? Vocês gostam de ver e eu gosto de mostrar Aí o vidro elétrico, vem direitinho Olha Os bancos da frente Os bancos traseiro Aqui é o painel aqui do carro Porta-luva, essas coisas Tem até um somzinho Você poderia ouvir a sua Os músicos aqui, tá certo? Vou fechar aqui a porta Se você se agradou desse carro Ligue pro rapaz, tá certo? Vamos ali fazer mais uma Formagem de um carro E já voltaremos Aí, gente Nós temos aqui Esse lindo Siena É um Siena 2007 Ele é completo Siena 2007 Completo 1.0 17.500 reais 17.500 reais Se você se agradar Ligue pro proprietário E fecha negócio com ele Diretamente Certo, olha Lindo Siena Nosso amigo 70 É o proprietário desses carros Ele sempre vende Uns carros bons, tá gente? Eu conheço isso A desidade de celebration Eu conheço ele Faz muito tempo aqui no feirão E ele vende carros De boa procedência, viu? Está aqui todos os domingos É uma pessoa confiável Tá vendo, gente? Olha Olha Vamos dar uma olhada aqui Pra poder tocar, pessoal Tá certo? Olha A portinha aqui do carro Bem bonitinha O banco de cura aqui, ó Tá certo, gente? Olha Os bancos traseiros Aí tem aqui, ó A portozinha Vou ficar devendo a quilometragem Que não vai aparecer aqui Tá certo? Se você se agradar Ligue pra ele E coloca o seu valor Tá certo? Vamos ali fazer mais uma Filmagem de um carro E já voltaremos Aí você está atrás de um Fox Temos aqui também Esse Fox Ele é um 2012 1.6 Completo É o trend Ele pede nesse Fox Aqui 31 mil reais Tá? Fox 2012 1.6 Completo Trend 31 mil reais É o valor Que o rapaz Está pedindo aqui Nesse carro Tá certo? Mas é a pedido Você sempre sabe Que ainda tem um desconto Placa já é Mercosul Tem essa mascarazinha negra Aqui Você colocar aqui O seu farol de milha Para que a noite Na estrada Você quiser ligar Você vai ligar E vai enxergar melhor A estrada Não é? Olha Quando você dá seta O retrovisor também Aqui Ele pisa Tá certo? Os pneus estão novos Tem esse lindo jogo de roda Que vocês estão vendo aí Tá certo gente? Olha 1.6 Placa Já é Mercosul Tá vendo? Esse aqui É o telefone de contato Do rapaz Se ele quiser se agradar Ligue para ele Fecha o negócio Com ele diretamente Tá vendo gente? Vamos dar a linha Aqui por dentro do carro Pessoal Vamos lá Olha Vídeo elétrico Nas quatro portas Retrovisor elétrico Os bancos na frente Olha como estão Meio bonitinho Como vocês estão vendo aqui Tá bom? Olha Os bancos traseira Ali é o desenconto Da cabeça Já tem um sozinho Você pode ouvir aqui As suas músicas Porta luva Quilometragem 84.211 km rodado Eu toco na tela Quando eu toco na tela Errado Ele não foca Muito aqui Na quilometragem Tá certo? Todos os telefones Faz isso Tá certo? Mas é normal Dá para filmar Tranquilo ainda Tá bom? Se você se agradou Ligue para o nosso amigo 70 E se fez um negócio Com ele Vim no canal O Bacana Curioso De fortalecer o canal Tá bom? Vamos ali Fazer mais uma filmagem De um carro E já voltaremos Pessoal Pessoal Você está atrás De um Celta Nós encontramos Aqui também Para você Temos aqui Esse lindo Celta 2012 Esse Celta Ele é completo Há trava Direção em vidro Ele é completo O pessoal O dono Desse carro Está pedindo Ele aqui 23 mil E 500 reais Mas é a pedida Tá pessoal? Você vai ligar Para ele E vai colocar A sua oferta Ao telefone de contato O DDU 81 Aí o 9 Por sua conta 97 75 96 74 Fará com Moacir Tá? É o proprietário Aqui desse carro Ligue para ele E Pergunte se ele faz O menos Ele pede 23 e 500 Mas é a pedida Sempre vai cair Um pouquinho Olha Celta Duas portas Ah Desculpa Celta Quatro portas Você colocar aqui Um rodão Ou um jogo De calota Dá mais um destaque No carro Celta De quatro portas Vamos ver Aqui desse outro Angola Aqui gente Olha Aí o motor Dele é o VHC Eita gente É melhor Do que o motor VHC De 8 A 10 cavalos De potência Tá certo? Não que o motor VHC Seja ruim É muito bom Mas o motor VHC É melhor Do que o motor VHC Tá certo? Vamos dar uma olhadinha Aqui por dentro Do carro Os pneus Estão novos Tá? Como vocês estão Vendo aí na filmagem Quatro portas Vamos ver se está Aberto aqui o carro Está assim Vamos mostrar aqui A porta do carro Como vocês gostam de ver Os bancos Da frente Aqui ó Bem inteirinho Tá vendo? Não tem nenhum fio Solto aqui nos bancos Bem inteirinho Como vocês estão Vendo aí na filmagem Os bancos de trás Aqui também Como estão bonitos Aí já tem esse som Aqui ó Você pode ouvir Aqui as suas músicas Porta luva Vidro elétrico Quilometragem Só fazer os km dele Chefe Aí pessoal Ele está com Noventa e quatro mil Km rodado Tá? Noventa e quatro mil Km rodado E a quilometragem Aqui desse céu Se você agradou Liga pro rapaz E fecha o negócio Tá bom? Vamos ali fazer Mais uma filmagem De um carro E já voltaremos Pessoal Nós dando uma voltinha Aqui no feirão Encontramos aqui Esse lindo classic Como vocês estão vendo Aí na filmagem Tá certo gente? Cilindro classic Ele é um Dois mil e dez Tá? Dois mil e dez Aí a opção dele É só ar-condicionado Tá? E o proprietário Pede nele aqui Dezessete mil reais Telefone de contato É o Noventa e quatro Oitenta e um Setenta e quatro Setenta e nove Lembrando que o DDD é o Oitenta e um Tá gente? Aí vamos dar mais Uma olhadinha aqui ó Tá certo? Olha 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 Está aqui o carro Da frente Vamos ver aqui Vamos ver aqui A traseira aqui Do carro Tá certo? Lindo Classic Tá? Motor VHC Olha Tá vendo gente? Pode dar uma olhadinha Aqui por dentro do carro Pessoal Deixa eu abrir aqui Olha Direitinho Pra não arranhar Pronto Olha A porta aqui do carro Os bancos da frente Como vocês estão vendo Estão bem zeladas Essas duas tonalidades Do banco Aqui dá o destaque aqui ó Aqui O vídeo do painel Direção Tá bom gente? Olha Os bancos De trás ali Dois encostos pra cabeça Bem bonitão Falta só um somzinho Pra você poder ouvir aqui As suas músicas E quilometrais Duzentos e vinte e quatro mil Quatrocentos e trinta e um Quilômetros rodados Duzentos e vinte e quatro mil Quatrocentos e trinta e um Quilômetros rodados Tá pessoal? É a quilometragem aqui Descendo do carro Não sei se agradou Lindo pro rapaz E fez o negócio comigo Diretamente Tá bom? Valeu pessoal Se você esquecia Se inscreve no meu outro canal Bacana Motovlog E Bacana investimento Tá certo? Muito obrigado Valeu e fui!